Muito bem, e aqui é o nosso cantinho da arte, já com os meus dois acompanhantes, né? E um palhacinho, gente, que é um enfeite aí, né? A gente tá falando de festa infantil, festa de aniversário. Então, ó, já tem um palhacinho aí, um enfeite super legal pra vocês poderem fazer. Gasguei aqui, desculpa. Mas agora já tá tudo bem, não é não, Kaique? É, vamos fazer uma arte. Vamos fazer uma arte, não é não, Yasmin? É, vamos fazer uma arte. Ó, e na arte de hoje, nós vamos reciclar, tá? CDs que já estão riscados. Então, eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui tá bem riscado, tá? Principalmente quem tem criança em casa, às vezes, né, criança acaba brincando com CD, acontece isso aqui. Então, ó, você vai precisar de dois CDs, tá ok? Pra fazer o corpinho e o rostinho do palhaço, tá? Então, ó, primeiro nós vamos montar o corpinho em um dos CDs. Aí eu vou virar, eu vou pegar a parte, tá, que é áspera. Tá vendo que tem o silk aqui em cima? Eu vou pegar essa parte áspera. Vou pegar a colinha, ok? Vou pegar dois pedacinhos de EVA, cada um numa cor, tá? Então, ó, vai ficar a parte de baixo na cor roxa e aqui a parte de cima vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, tá ok? Vamos lá que eu tenho um minutinho pra fazer esse palhaço. Maravilha, vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô me sentindo no falsão agora, se vira nos 30, né? Então, ó, vou colar aqui. Nosso produtor ficou nervoso nesse momento. Pode ficar calmo que vai dar tempo. Aqui embaixo nós vamos colar os pezinhos. Lembrando que você vai fazer o pezinho aí do formato que você quiser, tá? Quanto mais estranho, tá? A pontinha do sapato, mais engraçado vai ficar. Aqui em cima nós vamos colar... Que isso, gente? Tá todo mundo louco. Nós vamos colar os bracinhos, pode ser ou na parte aqui na frente, tá? Do EVA, ou então na parte de trás, não tem problema, certinho. Eu tô colando aqui na frente porque fica mais fácil a cola secar pra mostrar pra vocês, tá? Mas pode ser na parte de trás também. Aqui em cima nós vamos mostrar, montar o rostinho do nosso palhacinho. Então, ó, aqui embaixo eu vou usar realmente a parte com brilho, tá? Não tá errado, você tá entendendo direitinho. Coloca o sorrisinho assim meio de lado, né? Coloca o narizinho já encaixando aqui na bolinha do CD, ok? Na lateral, a boquinha, tá? E aqui, de cada lado, você vai colocar o cabelinho. Certo, meus amores? Certo! Ah, gostei. Estão prestando bastante atenção pra chegar em casa e fazer um igual, não é mesmo? É! Ok! Ok! O Kaique fala inglês também, Kaique? Não! Não! Só enrola. A Yasmin tá aprendendo, né? Que eu sei disso. É. Ó, então aqui a gente já tem o rostinho do nosso palhacinho, certo? Agora é só pegar, passar um pouquinho de cola no corpinho que vocês acabaram de montar, ok? E colar o rostinho. Aí você vai apoiar no balcãozinho e apertar bem, certo? Aí, pra finalizar, coloca a gravatinha dele aqui embaixo. E aí, se eu estivesse participando do Se Virar nos 30, eu tinha conseguido. E aí, depois você vai colocar alguma coisa pra prender atrás, tá? Pode ser um pedacinho de EVA, certinho, ou um enfeitinho que você tiver aí, ok? Então aí você tem o seu palhacinho pra enfeitar o que você quiser aí na sua casa, pra enfeitar a sua festa, certo? Essa é a nossa dica de cantinho da arte de hoje. Quem quiser ver mais dicas, é só entrar lá no site da Rede Vida, redevida.com.br, e ver a nossa galeria de artesanato.